A Semana Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Umarama iniciou com a presença do palestrante Alan Costa, que também é presidente da Celepar. Costa fala sobre empreender de diversas formas. O evento aconteceu na tarde de terça-feira no Teatro Vera Schubert, em Umarama. Empreender é assumir o protagonismo pela vida. Eu costumo dizer que a vida, na verdade, é uma sequência de escolhas. E quando a gente faz essas escolhas de uma maneira melhor informada, na direção de cumprir com aquilo que a gente identifica que seja o nosso propósito, a gente aumenta a nossa probabilidade de sermos realizados. E é como você disse, independente de ser numa empresa que eu criei, ou de ser numa empresa que já existe, empreender é uma escolha de vida, muito mais do que uma escolha profissional. Quando a gente escolhe ser empreendedor, a gente escolhe assumir o controle pelas nossas escolhas e pela nossa própria vida. Representantes do Executivo e Legislativo estiveram presentes. O secretário do Desenvolvimento Sustentável e Turismo do Paraná, Márcio Nunes, acompanhou a apresentação junto a centenas de professores presentes. Olha, acho que talvez tenha sido um dos grandes episódios no município de Umarama. Já ajudei muito a cidade, todos os recursos, recursos para a saúde, para a educação, para o asfalto. Mas hoje acho que foi uma coisa fundamental, porque nós trouxemos conhecimento para muita gente que morando. Então, a palestra, quem participou, viu. O evento foi maravilhosa. O processo de aprendizagem contínua. E a minha satisfação, depois de ter atendido o prefeito Saúl Esposo Bom, que pediu para que eu fizesse esse convite para o Alan, todos os professores que participaram desse bonito evento. A Semana Pedagógica é só o começo de um ano letivo de muitos desafios. Quando nós começamos a pensar a Semana Pedagógica, eu acompanho ele no canal dele, do AAA, e aí tudo o que ele vem trazendo de nós, eu falava, nossa, eu queria tanto que os professores ouvissem isso, e eu achei que seria impossível. Aí quando, de repente, um anjinho soprou, né, que eu ouvi ali no jornal, como o diretor da CELEPAR, eu falei, quem sabe ele consegue pelo governo. E foi uma luta, e enfim, ele está aí, que prazer, que gostoso que foi. Os professores vieram, agradeceram, elogiaram a palestra. E ter uma pessoa com conhecimento, com a bagagem do Alan, pra iniciarmos aí o ano letivo, foi muito importante, eu estou muito feliz com esse resultado.